Ela vai animar suas noites de terça-feira. Entra, entra, vem que você vai gostar. Tá demais. Luciana Gimenez comanda um talk show sofisticado e divertido com um toque de humor de Diogo Portugal. Eu vou dar lá de espécie pra Luciana, por favor, foca. Sim, foca. Personalidades incríveis, de um jeito que você nunca viu. Vamos aplaudir Luciana Gimenez. Luciana by Night, estreia dia 27, 11 da noite. Luciana Gimenez.